Super Mario Odyssey! Olá, bem-vindos ao especial Super Mario Odyssey. Hoje é sexta-feira, estamos a jogar agora o Odyssey. O grande jogo, o mais esperado. O mais esperado agora a seguir ao Zé L. Foi em Abril e agora em Outubro. O Odyssey, estamos aqui a dar uma voltinha. Isto é o início do jogo. Eu tinha dito já que não queria mostrar-me muito o jogo. Para também não estar a estragar a surpresa. Uns spoilers. Sim. Porque eu já joguei o jogo, o jogo é fixe. Podem vir a nossa review o site. E... Vimos a isso. Nós estamos a jogar dois... Dois jogadores. Já, com dois jogadores. Um controla o chapéu, um controla o chapéu e outro controla o Mario. E... Para já, fizemos um bossfighter, temos de começar. Porque temos o género do tutorial. E o jogo parece bem mais fácil a seguir. Sim. Bastante mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com o Sistema. Vamos lá. Ah! Podia ir tocar tudo. Agora temos de controlar este elemento. Sei para te ir cálculo. Ok. Agora tens que... Exato. Para a Zé. Espera aí, anular. Agora tens que... Não, não, não. Espera aí, espera aí. Tens que apontar para a parede. Para cá. Vesticar. Exato. E largar. E pronto. Nossa primeira Power Moon. Vais apanhar muitas destas durante o jogo. Ah, que boé. Milhares. Já não é como as estrelas no jogo. Eu não diria milhares, mas... É, pá. Eu acho que é... 60 para aí, pelo menos, por World. Ah, por... Sim. Está bem. Isso não dá milhares, não? Está bem. Pronto. Mas... Se tiveres 10 níveis são 600, mesmo assim. Falta um bocado. Ah... Ya. O jogo é isso. É que tens que apanhar as estrelas para os seus poderes de Power Moon. Tens imensas. Tens o número mínimo de Power Moon que tens de apanhar para terminar estes mundos. Mas depois tens o é mais Power Moon para fazer... Ah... Para áreas que são precisas para fazer... A nave mexer ou arrancar. Mas neste momento vamos... Estamos agora a conseguir... Ele descobriu a nave ou... O barquinho que eu gosto de barquinhos. E... Yeah. Barquinhos com... Agora precisamos de arranjar pelo menos 5 Power Moon. Queres ir aqui? Ah... Tens assim... Já... Gaste uma coisa... A ver como é que tem uma vela. Pronto. Começas a seguir a vela. Tu tens que criar a vela... A vela vai ficando sempre maior à medida os mundos vão andando e ela conseguindo... Rumar ainda mais longe no universo. Hum... Ok. Então pronto. Ok. Vamos ver aqui há... Trocos. Pronto. Neste jogo também... Substituíram as vidas por moedas. Ah... Por moedas, sim. Então... Tu agora... Tens isso. Supostamente... Tens os que te dobram... As 3... As 3 veladas que podes apanhar. Controla é bom. É parecido com o Mario 64. É. Essas que estás a apanhar são específicas do nível. Não são as moedas normais. São moedas tipo de nível. Também tem a comprar fatos. Fatos que depois... Pá... Alguns são estéticos. Alguns são estéticos. Eles são mesmo quando as... Olha o T-Rex já. É. Vamos lá tirar os... Cuidado. Ah... Foi logo é início. Eu por acaso pensava que isto ia ser mais no meio do jogo. Isto é para matar os... Os? Não. Os... Turox. É certo. Vai e frente. Não vais ali aquele. Deixa só um desses. Desses... Tau Tau. Tau. Tom Tom. Tom Tom. E... Ok. Continua. E podes dar mais rápido. No... Tau Tau. Ele não cai? Cai, cai, cai. Um da para trás. Deixe que apanharam ali outra cena. Para aqui, para aqui. Para a direita, para a direita. E... Cuidado. Tau Tau. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Acho que é essa paradis. É aqui destruir. E agora dois dias. Vamos voltar. Claro. Vamos voltar. Na área do Chum Chum? Sim, sim. Chum Chum. Esses gajos são lixados. Destrui? Não destruas isso. Vais ter que apanhar aquele de lá. Podes apanhar. Podes destruir esse maior. É. E assim o outro. Não. 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 Como é que eu saio? Já destruí. Então é ir e voltar. Esperaste. Só um bocado de erro. Continua. Olha a bola para trás. Cuidado para ele. Cuidado para ele. Espera. Aqui um bocado de mais. Se calhar. Controla-me agora, filho. Se vai rápido. Você sabe que já speed railers dizem como a ordem é mais rápido que o 64. Ah, sim? Conseguem fazer speed railers mais rápido. Ah. Olha. 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 E no tal de nascimento. Não mais. Vamos. Simbora. É eu. Também tens de tirar para mim. Ah, eu não tenho. E obrigá-lo a fazer para mim. E obrigá-lo a fazer para mim. Claro, claro. Também tens ali ele te pegar em casa. Depois dá-te a dar para que tu tiraste do mundo. Para que é que serve isso? Vapá, depois podes ver... Aí em baixo há uma cena também. Ok. Aqui desce ver. Aqui subir para trás. Agora podes subir. É essa a cena? É. É moedas. É moedas. As moedas vão dar já. Vamos ver o que é que ele quer. Devido por aqui. Quase. Pronto. Já percebi cá. Tira o chapéu. Já percebi cá 200 caminhos. Está a boer de mim chegar. Desde que conheça essas moedas. Ok. Vamos a 2D? Vamos a 2D. Ali mais uma... Espera aí. Vem ali. Isso. Por que é que serve mesmo as moedas? As moedas, é o que eu estou a dizer. Dá para comparar fatos. Porque elas são estéticas. Há níveis em que se tu fostes de determinada forma, não consegues fazer cenas ou não? Foste tu que saltares. Acho que tu podes. Salto. Posso? Ah ok. Mas é o salto é sugar. Sim. Mas apanhar uma... Se calhar... Se calhar um PowerMill 8Pitch. E aqui? Vais por fora. E agora relax for. É bem fixe. Olha lá. Sim. 8P PowerMill. E depois têm todos os nomes. Eu rodei com a câmara. Não devia ter... Têm todos o título. Que fixe. Está bom. Todos os estudos. Têm um título. É fino. E acho bem óbvio. Tem que ver no título. Não. Não. Como é? Por vezes. Está bem. Está bem. E agora está errado. Tem que ver. E já acho. Que é aquele. E aí. Esse é um... E aí Eu quero que ele vá a cabo do outro? Não, não quero que ele vá a cabeça Ah, tem que bater mesmo para ele bater a cabeça Não, não sei se estava mais muito lá, não Você vai dar dicas em pernas? Vamos ver, vamos aqui Um mini-boss? Um mini-boss são coelhos E porquê coelhos? Não sei Eu acho que estava associado a qualquer coisa que eu já não conheço Mas é um rabito, mas é um rabito Não, não, não Já esveste-se Não tens? Cling É É É É Agora fazendo a cena Sim, não é possível Vais apanhar? É Tá, quando as coisas têm o chapéu Não dá para... Não dá para tirar Ok, falta mais um E para o mesmo armar, precisam de três vezes, não é? Três vezes Para aí tirar os três É que durou Umas coisas? Umas coisas Umas coisas Olha aí Pronto Agora conseguimos apanhar três powerlons Ah, ela tem logo três Ela tem três, claro Fixo É o cachino As bananas Golden bananas Ok, agora vamos mostrar mais um mundo Que é O do México Com os lados É, pelo deserto É tipo que há É tipo um vivo Pá Ainda não joguei muito Mas Parece ser já o melhor O melhor Mario de todos Ah, estás a gostar? É Ah, e o controlo O corto da cena do controlo Ser boa da rápida É Não é nada É tais É É instantâneo Até te consegues corrigir no ar Enquanto estás a saltar Tipo assim Se calhar aí Faz sentido Eu mandei o chapéu para o outro Se calhar aí o chapéu ser mais Independente também Não dá-te mais Facilidade Porque como eu estou a controlar o chapéu Eu estou a pular onde quer Se calhar também não tens de orientar tão bem Porque tu quando jogas sozinho Tens de orientar para onde é que queres pôr o chapéu O chapéu pode rodar assim E depois tem a ver com os seus joycons Mas tu faz já Ou se faz assim Ou se faz assim Ou se faz assim The Odyssey is restored Ou seja Isto eu curtir o da ganda vicio nisto Pronto isto eu tenho Eu tenho outra conta Em que já tenho o jogo desbloqueado Usámos esta conta em 9 Para Sim Para vos mostrar Para mostrar e também não estragar muito Para não haver spoilers E também Te ofertei-me passar Power Moons Que existiam Em que eu não fui lá Só porque Só que eu quis mostrar Algumas estão escondidas Mas pronto isto tens Há Há um número de Power Moons Para sair de um coleta para o outro Mas depois se quiseres apanhar Mas depois se quiseres Tu volta E elas estão à vista Tipo Em questão de Gostinhas como é que acertam A explorar É Deve haver uns fáceis Outros mais difíceis Sim Tipo Alguns mesmo tens de concluir o nível Para acontecer alguma coisa ao nível Para tu teres acesso ao Sim Mas deve ser mais para eu Preocupar pessoas Para meninos Para ser mais fácil para eles E para o pessoal Que já domina assim Um dos mais completados É uma coisa Eu já te disse isto o Mario Eu acho que o Mario tem sempre É sempre acessível Até por ser muito fácil Mas depois Se queres remeter tudo É Já 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 Lleva tempo Sim É um partido O Mario 64 não achei difícil Sim Mas o partido do Sunshine Para apanhar as 120 Pois não sei Não As 100 moedas As 100 moedas no Mario 64 é complicado Pois é Isso que eu estou a dizer que é Eles não são qualquer coisa Que é Ou fazeres um perfect run Ou fazeres Descobrires ou dar uma volta ao jogo Ou tens o Star Road Ou tens razão Estás a ver Há sempre ali igual a coisa no final do jogo Que queres ser Tipo completar mesmo tudo É muito complicado Action Guide Não Eles vamos sair daqui Isto é uma forma de eles agora não Podem Isto de pijámos não está a fazer logo Sim É uma forma de disfarçar Mas eles não põem agora livrinhos nos jogos Para explicar como é que se joga Então também tem que fazer estas coisas Lembrei-me do loading do Resident Evil Da porta Da paia E aquilo a subir Os degraus Tá, tá Ou é da Rita É pa e nem que as jogagens enganava-se Virava-se tipo Ias a correr Caras correr tipo tank mode Era este tipo Entrava-se tipo Entrava outra vez Tipo abrir a porta É quase Isso aconteceu Aquilo cada vez mudava de cenário Mudava a perspectiva Então para a frente Já era para trás Ou para o lado Sim Vamos a isso Olha só Uma cena fixe neste jogo É que Pá é bem colorido É bem rápido também Vamos apanhar estas cenas Para podermos pressar os vestidos Ah e dá para Quais ver? Dá para saltar os vestidos Para ficar ao lado Cachamos só Ah é isso Não mas eu acho que tem que correr Não O que é que queres fazer? Queres saltar por cima? Tu és a saltar Mas Puma Ah mas Sozinho Não é Só ficas Carregando e Portanto só corres E ele salta automaticamente Aqui eu tenho que saltar por propósito Ok Ok Estou a estar aí na tal Kill'em Vamos apanhar aqui este salva e este Aquela coisa O que? Se calhar posso ir subir O que é que queres fazer? 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 E lá acima aí Ok Vamos apanhar estes também Um pequeno do outro Ok Vamos apanhar uns 20 20? Talvez 20 já Deja um fato Deja um fato Deja um fato Deja um fato Não dá para descongelar Tens ali também aquela varanda ali em cima A direita A direita Aqui também tem que dar mais É ali aquela varanda que tens ali Os nachos Descabes Libre Ok Continua até mais Depois podes andar também Na corda não é? Ya Isso tens que O que é? Se calhar daqui Saltares Tens que saltar por sup Então é só perceber aonde saltar Para a posta? Nao para a posta Solta para a posta Solta Cortes Olha ele muerda Agora, agora consegues andar pelos postes para parar lá onde precisas. E aqui? Não, não salto. Não, não salto. Olha lá, sai no... não, tens que usar estes de trás para saltar. Ah, o resto. Tens que proceder. Eu estava a encarar uma personagem. Ok. É rápido, é fast pace do jogo, curto. Tens boas, né? E não para, a cena de não interromper... Nunca interrompo. Só interrompo de mundo para mundo. Queres que eu entre aqui? Ya, bora. Não vamos conseguir. Pai, o Mario tem boado a fast, tem um bocado até a ficar de facto bem. Ya. Esse já não vamos conseguir apanhar, porque acho que não vamos ter moedas suficientes. Este light display não vai ser limpinho. É como está, é como vai ficar. Quando não vamos estar a retirar conteúdo. Vai ser a volta de uns... É só para... Para terem uma ideia. Não, não, mas o que é que... isto é? Eu não sei. O que é que é? Eu não fiquei a ler o que é tudo isso. Ficaste feliz, por isso é que não apanhaste a cena. Fala com o ano, fala com o ano. Hey, there's a prize in this party room. Ok, comando vibra. Agora tens que ir mais sentido. Calma. Calma. Vai mais para cima. Mais para cima. Está a vibrar a boa é aqui. Aqui? Então salta agora. Então, eu acho que é mais para dentro. Aqui. Não, mais para dentro. Ok. Está cada vez mais. Quanto é que temos? Quanto é que temos? Nachos? 17. Nachos? Eu acho que são 5, 20. Mas... Quais mais? Não, acho que podemos não experimentar. Ah... Bem, estás aí. Um escondido. Mas isto não faz... Isto é vida. Tens que ir lá. Não, tu podes rolar também. Tu podes baixar e andar, não é? Ok. Vamos aí. O que é que há aqui? Vamos entrar. É uma pálmula de pálmula. Isto é... Isto é esse pálmula. Pronto. Isto é? Entra lá e usar-me ali. Agora podes saltar. Não se dá para saltar. E lá... Vamos ter aqui uma cena ainda aqui. Ok. Vamos. Temos que ir ao lado já. Nós estamos nos trazés. Agora trabalhamos aqui. E os postas se a tirar. Sim, também. Mas eles voltam depois. Um tempo. Ok. Não a trabalhar bem. Vamos ter a postas. Este boné é do Barco do Amor. O? Este boné é do Barco do Amor. Este boné é do Barco do Amor. Sim. Vamos lá... Depois é... Os roxos. Os roxos. Olha o que é um do Nintendo. O... Este? Sim. Este vende as coisas que são vendidas com os chips... Os... Os nachos. Os... Os coins. Os coins. Então o que é que tu queres? Ei. Um sombrero. Vamos comprar o sombrero aí. Poxa. Kaoi. Ai, este gajo. Este gajo anda muito rápido. Estes gajo eram do Super Mario Land, se não me engano. Ah. Ok. Estes gajo eram do Super Mario Land. Ok. Estes gajo. Estes gajo. Estes gajo. Estes gajo. Ok. Estes gajo. No nível. Vamos adescar, vamos ver aqui ao... Vamos ver aqui ao... Home Closet. Aqui, aqui... O petinho. Anda para trás? As minhas aí. Está ali a cena do... E agora em baixo? Agora, por exemplo, há uma cortinha onde podes entrar, em que gaste disso tens de estar vestido a preceito para entrar? Eu acho que é do outro lado da vila. Não, não está certo. Ele atravessa? É. Nas pegadas deles. Está bem, fixe. E o detalhe da... Do grãozinho? Esquerda? 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 Esquerda. Ei, gringo! E agora? Vamos... Vamos dançar. Vamos dançar. Just Dance. Just Dancers. E agora? Olha, um conselho tio. Gostei de tu. É de Mario! Eu estou a tocar, estou a fazer alguma coisa. Estou a tocar. E agora? Power Moon. E eu imagino é de fim de tu. Isto é o Power Moon, pois podia ser uma banana ainda verde. E agora, mais lá à frente tens os boletos, não é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos embora. Temos 10 minutos. Mais 10 minutos, pessoal. 10 minutinhos. 10 minutinhos. 10 minutos de Spoiler. 10 minutos de Spoilers. 10 minutos de Spoilers. Estes são Spoilers muito friquinhos. Sim. A maior parte deste, o Content já foi mostrar. E o pessoal já está content. Está content? The content. Não, a menor parte deste. Mas vamos lá. Éели事... Vamos lá. Isso é viado. Mas é easy. É... Ah, eu vou dar uma cozada logo. Como é? Uma cozada? Uma cozada. Um trol a is. Apeca os aneios da salva. Para te encher. E aqui, o que é que é? O que é que é? Destruir-os sempre. Usar os gais para destruir sempre. É. Se você usar os gais para o J3-2, como uma foda, parece que é que está a fazer. Queria mudar a câmera ao meu ente. É bom. Claro. Ou seja, tu estás a controlar, só para explicar... Ah, o gajo tem uma curva. Já percebi. É uma curva longa. É preciso ativo. Ah, não. Eu prefiro usar o gajo. Ok, então, estes gajos parece que estão... Vão do Super Mario Land. É. Estes gajos... Vamos a falar deles. Parece, parecem. Estes um... O leão. O leão que corre bué. E então, pronto. E o gajo anda bué rápido. Só que quando mete os óculos vê o que é que... As plataformas... Nós perdemos para esses 5 ou 6 minutos de imagem. Vai, tens ali um... Temos que ficar aqui à espera. Tinhas a limpar o hormônio. Já vou por cá. A Cellar Mundo. A Cellar Mundo. Pronto. Como é óbvio, um gajo metem aqui... O fio estupido. Espera aí, vem ao teu pai. Ok. Bom. Assim vai mais rápido. É. A Cellar Mundo. É teu filho. Pronto. Mais um. Faltam dois. Eu acho que eu estou ali perto um do outro. Acho que um é... Está ali, um lá no fundo. Um lá no fundo. Lá no fundo, já. Acho que... Outro da Ventura Zero. Ok. Isto é a cama, mas... O tal leãozinho dos leões dá para andar por cima da... Agora este. Hum. Ok. E tens outro... Outro. Talvez ali. Não sei. O que é? O que é? O que é que é esse? Pá, então deve ser aqui. É do lado lá. É do lado lá. Não, tem que ser aqui. Achas? Não, não faz. Olha aqui. O objetivo é estar aqui nesta área. As vezes já... Olhem longe. Não é assim tão perto como isso. Ah, pronto. Mais à frente. Isto ainda é... Isto ainda é o princípio do jogo. Nós também não estamos a jogar muito para não estragar. Tu é. Podes... Vim para esse gajo. Deixa eu demorar com esse. Olha. Ok. E vamos passar... Isto é o quê? Isto é... Vou apanhar. É um worm? Agora não podes atravessar. Não. Agora podes passar para o outro lado. Eu... Entende? Temos seis minutinhos para jogar isto. Pronto. Agora podemos ir para a pirâmia. Invertida. É. Olha aí o... O barco. O... Isto é até um Zelda a parecida. É. O... Final Fantasy. Acho que também tinha uma cena. Depende das naves tu tens. A naves que voa. Uma coisa tem cheio de uma cena que voa. Nem que seja um carro. Isso aí. Tu podes ver o nível todo. Pronto. E acho que não chegamos a dizer o conceito do jogo. É basicamente estás a tirar o chapéu para todos os inimigos. E estar a testar... Se eles conseguem ser precisos ou não. E usar as habilidades deles. Porque eles têm habilidades. São todos diferentes. Então a dinâmica de jogo muda constantemente. Tem sempre controles diferentes. Trucos. Cada um funciona de uma forma diferente. Tu agora, por exemplo, estás a fazer isto. Mas agora se rolares é um pouco mais rápido. Uma ovelha. Aquela ovelha é muito estranha. Desculpa as ovelhas. Vão ser boas, não é? São três. Dá-me tomar um... O hormônio. Isso é capaz. Depois tem humanos. Vocês ainda não viram. Tem um gajo aqui. Spoilers. Posso dizer a parte... Isto tinha um trailer. Sim, toda a gente já. Claro. Há uma parte na cidade. Um nível na cidade. Gaste cheio de frio, pá. Tem uma banda mesmo a tocar e tudo. Não é. Tens que encontrar os elementos. Este jogo tem bem elementos de música. Estou aqui a... Vamos dizer, tipo assim. A única que é para não mostrar... Sim. Será que nós vamos ter que mostrar alguma parte? Para apanharmos o... Se pudéssemos apanhar o... Esse lá é de cima e agora não consegues. Não? Não. Ainda não. Estou aqui a andar à toa. Só a explorar o nível. Ainda fixe. Não é. Boa da grande. Eu acho um boa da grande. Que bom. Falta dimensão. Isto está cada vez a ficar mais parecido com o Zelda. Isso é bom. Não é? É. Se for muito grande... É a moa Zelda preferida. Sim. Eu digo isto porque... O jogo consome-te. Mas é que a Senator não precisas ver só em casa. Podes ver em qualquer lado. Sim. Com isto. Ele pode ser tu a melhor companhia na casa do banho. Enquanto largas o chapão de um lado... Ah. Estou a jogar bem do isto. Não vai ser o lado. Já vai ver os fins, já. Agora vai fazer uma pergunta. O que você acha que é? O anel. Acho eu. É. Porquê? Ah. Pensava que elas vão pegar uma partida. Eles vão dizendo. Cada nível ou cada mundo onde tu vais. Pelo menos, pelo menos três ou quatro. É alguma coisa do casamento. Ok. É. Uma pista qualquer. Isto lembra-me... Eles estão sempre a viajar para encontrarem espécie de trailer. O Go... E o... Há um Mario. No Super Mario 2 ou qualquer coisa. O Golden Coins. O 6 Golden Coins. O 6 Golden Coins. Isso é o 6 Golden Coins. Não, não, não. É um... É só apanhar... Se calhar é 3DS. Estás a dizer... Isso é o Mario 2. É. O 6 Golden Coins. Isso é boda fixe com o chapéu das orelhas. Tenias umas orelhinhas de... Coelho. Sim. Podias... Sim. Podias... Não, eu estou a jogar. Estou a jogar contigo. Sim. Trocado. Sim, mas se calhar... Não sei. Eu não queria estar a estragar muito o jogo à malta. Vamos só a entrar na pirâmide e estragar o jogo à grande. Não queria estragar-me. Só a entrar no jogo à grande. Pronto. Estragar um bocadinho. Vocês nem imaginam o que vai acontecer agora. Agora... Agora passar. Achas que não devemos mostrar? Achas que devemos mostrar. Por mim está-se bem. Ok. Pronto. Vamos embora. Devia ir ao... O jogo tem boé, boé as cenas. Também não dá para ser estragada à bruta. Pum. 2D. Isto agora tem uma cena fixe. Só que vão inverter, não é? Isto é tipo... O Galaxy 2 fazia muito tempo. O Galaxy 2 fazia muito tempo. Aqui temos que parar. Não. E isso para baixo. Sim, mas solta a velha peça a ser. E podes deixar-me lá e ir para baixo. E para baixo é para cima. Não podes saltar. Não. Queria ir lá para baixo, não é? Mas pronto. Também não estamos a... Não queremos estragar, não é? Não estou a rumo a te explorar. Estou a jogar de cabeça para lá. Isto é só spoilers. Spoilerino. Só para dizer que o último boss aqui neste jogo é o Luigi. É o Luigi. Está a morte. Ele está a morte no fim. Mário escapulado. Feio de reflexo. Vamos lá. Bora, bora. Aí o loading. Está a demorar o ué. É o chão. Tr 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 tr. Bora lá. O curto é o sim. É a transição. É a transição. Não dá-me? Pode ser usá-lo para destruir a cisne. Pode ser usá-lo para destruir a cisne. Pode ser usá-lo melhor por trás dele. Pode ser usá-lo melhor por trás dele. Não dá-me. Ok. Agora nos existe. Saltas lá para cima. Isto era do mar e se até claro. Esta cena. É verdade. A tua vez. Sem mãos. Tu tens que olhar mais pro estroi. Isto é tido. É. É um bocadinho, não é? Quando tiver é um boss santo. Iamos fechar com o boss. Iá. Fechamos com o boss, então. É o Bowser. E ele no final está morto. Tens que subir. Eu vou guardar aquele coração ali. Aqui. Mais um coelhinho. Tens que guardá-lo aqui. Ok. Mais um coelhinho. Os coelhinhos têm um aspecto boa era. Tipo semi-irlandês. Semi-nilbili. Parece os Koopa Kids. Os são coelhos. Ok. O que é que tu tens para mim? Não. Ela tem que atirar por ela. Ok. Agora ataca. É a bola? Não. Ok. Tens que atirar isso contra ela. Não, não. Não tenho nada. Não. Agora. Psssssss. Subes e falecer. E ela não. E agora. Solta em cima, não? Sim. Tens em mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nos vemos esse aqui. Hood asked. Vamos lá. Eu vou jogar a dois, sim. Não costuma ser assim. Ih, deixei um coração lá fora. Estes quatro? Não, o outro dei a ti. Entrei. Eu não desejo estar lá aqui. E pronto. Spoilers a dois, já não há mais. Acabou. O jogo era só isto. Pronto, pessoal, mas por dois anos vou receber DLC com um monte de coisas. Admito-te. Vais receber-te, certeza. Vais receber-te. Se calhar é por esta razão que eles estão a fazer os meninos baragrandes. Que é para depois poderem ter ido em cenas. Já os Elgan, eles podem pôr DLC que nunca mais acabam. Bem, não sei se neste precisamente em que quando acabarem deste vídeo o review ainda vai estar no nosso site. Mas em princípio sim. O meu site se trazendo sexta-feira também. Isto é o Super Mario Odyssey. O que é que achaste? Fixo. Fixo. Queres? Já vou levar isto para cá e jogar. E pronto. Acho que é um jogo fixe, acho que é bem rápido, é dinâmico, tem muitos de coisas para encontrar. Tens boi desafios, tens boi desafios. É melhor, Mario. É pá, não sei. Não sei. Eu tenho que jogar. Não sei dizer. Mas só pela cena de ser bem rápido e sempre para abrir, já... Eu acho que é o Mario mais próximo do 64, para já. Com ele neste, cada um deles, mas acho que é mais... é open world, porque os níveis são... Não há aquela cena episódica. É... No fundo o que te parece episódica é quando aprendes no Power Mundo e tem sempre um título, mas... Sim. Quando estás num universo, é tipo aquilo é sempre para abrir, sempre para curtir. Não há... A world. Tens entre as várias coisas, como é óbvio, vais ter que ter. Mas depois é boi aberto. Eu acho que o 64 era um bocado assim, só uma versão mais pequenina, não é? Sim. Mas eu dizia... Não sei se era por limitações técnicas, mas... Eu gostei boi do que achamos ontem, do 3D World. Gostei boi. Gostei boi. Achei boi criativo. Achei boi criativo. Achei boi criativo. Mas... Pá, eu também muito gostei o deste. Mas o outro não sei... É um é até diferente. O outro também é aberto, tem muito espaço. Mas depois é simples. Eu apesar de ter tido a Wii, eu saltei a game que Wii B, grande parte da Wii. Então quando comprei a Wii U e voltei a jogar no jogo, tipo Mario 3D, te curti boi. Estas a dizer? Eu fui voltar a... Não podes saltar Mario's nem Zelda's. Eu não, eu não saltei. Só que não joguei feito tão alfincadamente, pronto. O The 3D World, sentei-me e joguei o jogo todo. Praticamente em dois dias tentei fazer o máximo oficial. E este aqui, pronto, está nessa perspectiva, mas não é tão rápido de fazer, não tens níveis. É só um dia logo à mão e tu sabes que são três estrelas em cada coisa que fazes e um stamp. Este é... é pué. É fixe. Estou a curtir. Acho que... comprem. Então não vais comprar uma suíte? Já podes volar para as duas casas, podes andar com... Para já ainda não. Eu só jogo aqui. Vendo os carregadores de pilhas e compras uma suíte. Malta, obrigado. Obrigadão. Um jogo cada dia. Isto foi o nosso especial. Uma homenagem. Uma de uma homenagem ao Mario. Uma de uma homenagem ao Mario. Cada tipo. Mas já podes ter de além. Malta, segunda-feira talvez tenhamos um especial Halloween. Halloween. Ou terça-feira. Olha, se tiverem sugestões também podem mandar. Um jogo assim de terror para jogarmos. Assim que o Francisco tem medo... Ou o Michelle vai dançar todo de novo. A gente joga às escuras. Apagamos a luz, criamos aqui o ambiente. O Michelle vai dançar todo de novo. Vamos ver o que é que entrou na série. Vá. Olha, fuja. Tchau. Tchau. That's all.